Música Situada na localidade da Porteira 7, distrito de Cordilheira, interior de Cachoeira do Sul, a Fazenda da Tafona é um valioso documento histórico. No seu acervo, encontram-se vários objetos com mais de 200 anos. Música Ao redor da casa, as matas emolduram paisagens e vale a pena acordar cedo para contemplar o amanhecer e deixar que a natureza execute uma trilha sonora muito original. Música TV Campos é especial, visitando o local histórico do Rio Grande do Sul, local bastante impressionante para quem chega aqui, que é a Fazenda da Tafona, situada em Cachoeira do Sul, interior de Cachoeira do Sul. Estamos aqui com os proprietários, que têm um projeto bastante importante, desenvolvido junto com a Universidade Federal de Santa Maria também, que é o tombamento dessa fazenda, já foi tombado inclusive, e que hoje está à disposição de pessoas ligadas à área da arquitetura, da história, antropologia, tudo, porque a fazenda tem uma preservação impressionante. Estou aqui do lado de uma proprietária, Marô, Vieira da Cunha da Silva, que já tem uma herança, já no nome também da fazenda, Marô, hoje essa propriedade, a fazenda da Tafona, como é que surgiu o projeto do tombamento, como é que vocês se conscientizaram que esse projeto, mesmo sendo particular, podia ser muito útil a várias áreas das ciências que estudam a história, a antropologia do Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, tem o fato da minha mãe ter comprado nos anos 60 e ter preservado ela em suas principais características arquitetônicas. E também ter preservado o galpão da Tafona com todo o equipamento. O fato da gente permanecer na casa se deve principalmente à consciência que tu vai adquirindo no decorrer do tempo de que é importante que a casa permaneça como um local de visitação, como um local de história, como um local de estudo de geografia, de antropologia, é necessário que ela permaneça. Quando a minha mãe comprou, era uma ruína. E ela conseguiu preservar e restaurar com os poucos recursos que ela tinha, permanecer com essas características. O Cachoeira do Sul tem uma história importante no Rio Grande do Sul e esta fazenda é altamente representativa nas questões históricas do Rio Grande do Sul. Não só pela sua arquitetura, mas também por fatos que aconteceram aqui. Me conta um pouco da história dessa fazenda, como é que ela surgiu, como é que foi o passar do tempo, a construção desse prédio maravilhoso que tem aqui, altamente bem preservado. Bom, eu sou a sétima geração da família desse senhor que veio de Portugal, o José Vieira da Cunha, em 1790, por aí. Temos alguns documentos que falam da passagem dele por aqui. Ele era um mascate, de alguma maneira, ele veio para Rio Pardo e ali em Rio Pardo ele casou com uma herdeira do José Pereira Fortes, que é um dos grandes pais, vamos dizer, de várias famílias. Dali do José Pereira Fortes vem o Borges de Medeiros, vem dali, os Vieira da Cunha, vem dali. Porque todos os filhos dele casaram com alguém que realmente daí teriam algum tipo de terra, porque ele tinha muita terra e seus filhos herdaram isso. E famílias da aristocracia gaúcha vieram desse ramo desse José Pereira Fortes. Então, eles têm a ver com a história do Rio Grande do Sul, isso é ponto pacífico. E essa casa vem dessa herança desse José Pereira Fortes, que o José Vieira da Cunha casou com uma filha dele, teve terras e ele e seus filhos construíram a casa na década, no início, bem no início de 1800. Ainda não posso abrir para o turismo. A gente está em tratativas com os bombeiros, com o pessoal da vigilância sanitária, para que possa ter uma estrutura mínima que a gente receba pessoas aqui. É o que a gente quer e é o que vai dar sustentabilidade para a gente conseguir manter, pelo menos, por enquanto, essa estrutura. Vamos ser recepcionado pela Cristal, aqui do lado, está louco para dar uma entrevista, né? Mas nós vamos partir para outro ponto agora, vamos conhecer por que chama-se a Fazenda Tafona, visitando a Tafona propriamente dita, que é impressionante. Teve campo especial na Fazenda Tafona e, como observamos, chama a atenção dos cientistas da Fazenda, fazer a sua pesquisa, seus projetos, praticamente o projeto está pronto, né? É só elaborar a coisa em cima. A Universidade Federal de Santa Maria também tem interesse na Fazenda, em todo o seu patrimônio que tem, e o curso de arquitetura e urbanismo está presente. A professora Ana Rita, que está aqui do meu lado, né? Me conta agora, professor, como é que surgiu a ideia de fazer o projeto e contribuir nesse projeto de tombamento da Fazenda e como é que você se sentiu também quando vira esse projeto aqui, que é simplesmente fantástico. Ao início foi o contato de uma amiga em comum, da Marô comigo, né? Minha e da Marô, a Ione Carlos, que ela trabalha bastante nessa questão da preservação do patrimônio histórico em Cachoeira, né? E aí ela me colocou em contato com a Marô, mas eu não tinha ideia, né? Do que seria o nosso projeto aqui. Aí quando visitamos aqui, convidei uma outra colega, Cláudia Gaida, professora na URI em Frederico Westphalen, e viemos aqui visitar, ter o primeiro contato, nos apaixonamos pelo local, por tudo, né? O que a gente visualizou aqui que seria o nosso trabalho. E a partir daí, contatamos outros professores da universidade, né? Do curso de arquitetura, basicamente. E os alunos, né? Fomos, então, fazendo esse contato com os alunos para que a gente conseguisse, então, fazer esse trabalho. Que o nosso trabalho aqui, na verdade, é um trabalho de levantamento, então, dessa estrutura, dessa edificação, né? E, consequentemente, a questão, então, dos danos que essa edificação sofreu com o decorrer do tempo, né? Para que a gente, então, construa esse levantamento num documento, que é o inventário, né? De todo esse levantamento, para, posteriormente, então, o projeto para restauro. Bom, o professor Matheus também é auto-integado ao projeto. Professor, dá para definir o estilo arquitetônico, né? Os detalhes dessa obra. E por que que são importantes, né? Esses detalhes que vocês estão observando aqui nesse projeto da Fazenda Tafona. Bom, o estilo geral da casa, né, como é o que se conhece como arquitetura colonial luso-brasileira, é um... Essa classificação é praticamente um guarda-chuva, né? Tudo que ocorreu no período colonial. Então, tem vários estilos que ocorreram nesse tempo. Mas o tradicional, que o pessoal vai acabar chamando, é de arquitetura colonial. O que a gente tem aqui, que dá para ver na construção. Algumas características da casa, ela vai ser uma casa, no caso, nesse caso, uma casa-terra, né? Que vai ter sempre a pintura de cal, uma pintura branca. A pintura das janelas sempre vai ser uma pintura a óleo, com uma cor escura. Então, você vai ter sempre esse contraste da construção branca com a ornamentação sempre mais escura, porque são peças de madeira, né? Que era o tipo de pintura que preservava a madeira. Você vai ter várias características que mostram ainda uma casa de 200 anos atrás, né? Como se construía quando foram se abrindo as primeiras fazendas aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e nesse momento nós estamos na tafona acompanhando o trabalho dos alunos do curso de arquitetura e engenharia da Universidade Federal de Santa Maria, que estão aqui fazendo as suas pesquisas, aproveitando esse material que existe, maravilhoso material, que serve para pesquisa. Professora Bruna, a importância desse material que vocês encontram a fazer a tafona, na formação desses acadêmicos, né? Como é que vocês veem isso aí? Então, esse trabalho está basicamente dividido em três partes, onde a gente começa pela etapa de levantamento, seguido a parte de detalhamento, então, onde a gente detalha todas as esquadrias, os móveis, detalhes mais específicos da casa e principalmente da época que ela foi edificada, e por fim a parte de patologias. Por que isso é importante e por que a participação dos nossos alunos? Principalmente porque aproxima eles muito da prática profissional. Então, na academia, eles têm uma noção desse trabalho de restauro e intervenção, e aqui eles conseguem ter contatos não só com os proprietários, mas também com toda a prática profissional, que é o que eles vão fazer mais tarde. Dá para você ter observado praticamente a história da engenharia, nesse tipo de obra, a evolução? Perfeitamente. Por que? Principalmente pelas técnicas construtivas e pelo emprego de materiais. Então, a gente já fez até inspeção de fundação, onde a gente viu algumas especificidades, e como o professor Matheus falou, a respeito da tipologia das tesouras, como eram feitos as marcas dos machados, tudo isso são características passíveis de data, onde a gente vê toda essa evolução do sistema construtivo em geral. E agora nós vamos ver como é que funciona a Matafona. Eu tenho uma ideia, já que isso aqui não funciona mais, porque obviamente o tempo não permite, devido à idade. O Marcos está aqui do meu lado, e o Marcos é um dos proprietários aqui da Fazenda Atafona, e vai explicar. Marcos, como é que funciona a Matafona? Para que servem todas essas máquinas que a gente está vendo aqui? Então, a Atafona, que é basicamente uma fábrica de farinha, então vamos tentar explicar. Esse é o primeiro mecanismo aqui, que existe nesse processo, que a mandioca é trazida para cá, e é ralada aqui. Isso aqui é um ralador, que é um mecanismo tocado a boi. O boi ficava rodando aqui. Ele faz aqui o contorno, e faz rodar esse mecanismo, e aqui era ralado. Então, a mandioca encosta aqui, vai ralando. De vez em quando rodava uma mão também. De vez em quando vai esfolar os dedos aqui também. E a massa toda é guardada dentro dessa caixa, a caixa é original ainda. Então, toda aquela... Essa massa vem para essa caixa. E dessa caixa, ela vai para aquele outro mecanismo aqui. Esse aqui é outro mecanismo que eu não sei o que quer. Aparentemente, é uma prensa isso aqui? É uma prensa. Então, aquela massa vem com a água da mandioca, vamos dizer assim, e é colocada aqui e prensada. Aqui com umas madeiras. Esse mecanismo aqui sobe, é colocado aqui, ele vai achatando e vai saindo a água. Essa água, existiam alguns recipientes aqui que colhiam essa água. Dessa água faz o polvilho. E a massa é levada para aquele outro mecanismo ali. Vamos ver esse outro mecanismo aqui que parece um forno. Alcança parecida. Umas pás dentro. Aqui vai o fogo. Então... Tá cá o fogo aí? Fogo, né? A farinha é colocada aqui dentro. Essas pás, elas são movimentadas por aquele outro, aquela outra roda ali, também movida a boi. E essas pás, a função dela é para que o calor não queime a farinha. Então existe essa movimentação. Até ficar bem cozida a farinha, aqui sai e está pronta a farinha. Mas agora é impressionante, né? A gente vai olhar aqui, né, o Marcos, que... Essa madeira aqui era toda feita manual? É, eu acredito que sim, né? Isso é um... É uma tecnologia, né? Toda em madeira, né? Toda feita manualmente, né? Imagina a qualidade do artesão, né? Do marceneiro aí, o carpinteiro que fazia esse mecanismo aí. Muito interessante. Há uma teoria que poderia ter sido uma... Uma engenharia originária dos índios. Essa é a possibilidade? É, na verdade, essa é uma tecnologia portuguesa, né? Os portugueses já tinham essa tecnologia, já há bastante tempo, né? Assim, até em construção de navios e tal. Então, é uma tecnologia portuguesa, né? A mandioca, sim, né? A mandioca é uma cultura indígena, né? Que os portugueses aproveitaram isso, né? E fizeram essa indústria, né? Vamos dizer, desse produto indígena que é a mandioca. Bem. Agradecer, então, né? A hospitalidade que nós tivemos na fazenda da Atafona, o Marcos, né? E a Marô, que são os dois proprietários da fazenda aqui, que nos receberam gentilmente, e nos encantaram, nos impressionaram com todo esse material que vocês estão vendo nas imagens, né? Que, obviamente, os cientistas têm um prato cheio aqui para fazer suas pesquisas em várias áreas, porque isso aqui realmente está extremamente bem preservado. Obrigado para vocês, obrigado pela atenção de vocês, né? E, futuramente, isso aqui, tranquilamente, deverá ser disponibilizado ao público, que terá o mesmo prazer que a gente teve de visitar a fazenda da Atafona. E, futuramente,